Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Comecei organizando, gente, o meu sofá, tá? Vai ser um vídeo um pouco diferente hoje. Eu tava tirando as coisinhas do Diogo, gente, que ele deixou na noite anterior, né? Brinquedos e tal, eu coloco nessa sacola e levei lá pro quarto. Depois a gente foi organizar as coisinhas de troca de fralda do Diogo, organizei ali. Aí depois passei pro meu quarto, né? Comecei a organizar, botei as coberturas na janela, estendi ali um cobertor na minha cama, né? Porque eu sempre gosto de deixar mais prático assim já. Aí, gente, fui dobrando, gente, as coisas que tem no berço também, sabe? É... o dia que eu tava em casa nesse dia também. Aí fui dobrando, gente, todas as coisas que tem ali no berço. Porque eu sempre deixo bastante coisa ali, sabe? Roupa, que ainda não sempre vai pra ali. Aí fui deixando bem arrumadinho, sabe? Aí tem os ursinhos do Diogo também que estavam ali. Tirei esse cobertor também pra lavar. Aquele que tava no berço do Diogo. Aí, gente, umas coisas jogadas também pelo chão. Já tirei. Aí, gente, agora é o momento que eu começo a passar uma vassoura, né? No quarto. Porque tava bem sujo, tá? A gente tá esses dias aí meio gripado, meio ruim. Então, acaba que às vezes a gente não consegue fazer todas as coisas na casa, né? Mas eu aproveitei pra barrer, que eu tava bem disposta. Aí vai o quartinho do Diogo também. Aí aquelas coisas, gente, de cima da cama. São roupas que eu tenho que dobrar, tá, gente? Mas acabou que esse dia aí nem deu pra fazer tudo, tá? Fazendo que eu consiga aos poucos. Aí fui arrendo, gente, a sala. Gente, a sala... Cai muita coisa embaixo do sofá. O Dioguinho, ele deixa muita coisa embaixo do sofá. Então, eu fui varrendo ele também. Varrei atrás do sofá. E, gente, ó... O Dioguinho foi mexendo na minha câmera. Aí eu fui ali. E... Fui varrendo, né, gente? Parece que eu não varrei nada, né? Mas eu tava varrendo, tá, gente? É porque eu acelerei o vídeo pra vocês, né? Poderia acompanhar melhor. E é isso. Aí o Dioguinho também tava ali pra lá e pra cá. Sempre, quando eu tô varrendo, gente, o Dioguinho sempre anda pra lá e pra cá. Mas é isso, gente. Aí, depois do almoço, a minha sogra mandou uma galinha caipira. Mostrei pra vocês. Aí ela mandou também o aipim. Nossa, gente, tava uma delícia. Bom, gente, depois do almoço, eu aproveitei pra dar um banho no Diogo já também, né? E, gente, fiz um café também. Daí já era tarde, né? Essas horas aí já eram umas quatro horas da tarde. Dioguinho já acordou, tá lá atrás brincando, ó. Mas, gente, ele não para. Aí eu fiz um cafezinho, né, pra gente tomar. Outro dia por aqui, né? Não consegui filmar ontem pra vocês, mas vim mostrar pra vocês os peixinhos que a gente comprou, gente. Olha só. E eles são bem mansos. Eles chegam bem pertinho da gente, sabe? Olha só, que lindos, gente. Daí eu joguei reaçãozinha ali pra eles e estavam comendo. E olha a felicidade deles, gente. Nossa, gente, a gente ama peixe, sabe? O Diego, principalmente, assim. É muito bom, sabe? Ir ali pra fora, ficar olhando eles. Nossa, gente, é uma sensação maravilhosa, sabe? Por mim, todo mundo deveria ter um peixinho em casa pra ver, galinha, essas coisas assim, gente. Nossa, esses bichinhos são um amores. Nossa. Bom, gente, aproveitei pra estender roupa, tá? Aí já era depois do almoço, já, gente. Mas eu aproveitei já pra estender, porque esse dia tava lindo, lindo. O sol tava maravilhoso. E as roupas, gente, secaram super rápido, sabe? Aí tava mudando a posição da câmera. O Dioguinho tava ali, gente. O Dioguinho é meu rabinho. Onde eu tô, ele tá atrás. E também atrás do Diego, né? Só que o Diego tava lá dentro de casa. E o Dioguinho tava ali embaixo, que ele queria... O Dioguinho, gente, ele adora ficar na rua. Aproveitei pra estender as roupas. O Dioguinho, vocês vão ver que ele vai me ajudar uma parte ali. Ele vai ali atrás de mim. Porque ele não queria, gente, ficar sozinho lá. E na garagem nem um pouquinho. Ele queria ir atrás de mim ali. Aí eu não queria muito que ele fosse ali, porque tava um sol, sabe? Mas enfim, gente. Consegui, né? Estender as roupas. Depois vocês vão ver que eu lavei mais roupa ainda. É muita roupa, gente. Muita roupa. Me contem aí se na casa de vocês também é assim. Porque, olha... Aqui em casa é muita roupa. Depois eu lavei mais uma quantidade igual essa aí, gente. Bom, gente. Depois de estender todas aquelas roupas lá. Agora, novamente, mais roupa pra mim estender. Me estender, não, né? Pra me lavar. Tava lavando aí muita roupa, gente. Eu gosto de passar no tanque primeiro ali da mão esfregada. Porque a maioria das roupas tem alguma coisinha sujinha. Então eu tava aproveitando. E tava esfregando. Porque tem roupas que a máquina não limpa muito bem, né, gente? Então é isso. Eu passo tudo ali no tanque primeiro. Algumas peças. E depois eu boto na máquina. Então vocês vão ver que eu repeti isso várias e várias vezes, tá? Ainda sobra roupa pra me lavar depois, tá, gente? Mas é isso. Bom, gente. Aproveitei pra limpar o banheiro, né? Agora já é umas 6 horas da tarde. Porque assim, gente. O banheiro tava, assim, precário a situação já, né? A gente não tava muito bem. Então não deu pra mim ficar fazendo as coisas assim. Que é mais difícil assim. Eu acabei deixando, sabe? Eu aproveitei pra limpar bem. Eu limpei com vinagre, tá, gente? Esse vinagre eu uso lá embaixo na garagem. Eu deixo lá embaixo pra botar na roupa. E eu aproveitei pra limpar o banheiro. Porque vocês sabem que eu tô grávida agora. Então eu evito bastante de usar aqui duas coisas assim, né? Tô evitando, né? E ficou branquinho do mesmo jeito, tá, gente? Passei na pia também depois. Não sei se vai aparecer aí, mas eu passei também na pia. E aproveitei pra limpar o box lá. Gente, olha. Fiz uma limpeza mesmo, tá? Geral, assim, porque tava precisando, tá? Bastante. Aí, gente, eu tava limpando lá dentro, lá do banheiro, lá. Passando a esponja também com vinagre. E com detergente, tá? Porque eu gosto de limpar o banheiro com detergente, tá? Eu adoro limpar com detergente. Porque como eu tenho um problema nas mãos, assim, né? Que elas ressecam muito. Eu não gosto de usar sabão em pó, assim, na mão, nada. Aí, gente, depois comecei a limpar a pia, né? Como vocês viram aí. Limpei com vinagre também, limpei o espelho, aproveitei, né? Limpei bastante coisa, gente, o banheiro. Bom, gente. Aí, agora eu só tô enxaguando, né? Como eu tinha limpado o lixeirinho também, aí enxaguei tudo. Enxaguei o box ali do banheiro. Tava fazendo tudo no mesmo tempo, gente. Mas é porque o vídeo tá acelerado. Gente, olha o resultado final. A gracinha que ficou o banheiro, gente. Esse vídeo aqui já tá quase acabando, mas só pra mostrar pra vocês. Olha que lindeza que ficou o meu banheiro. Botei essa plantinha que ficou assim, ó. Deu um ar, assim, maravilhoso. Que eu adoro planta no banheiro, gente. Me deixa aqui nos comentários se vocês gostam também, tá? E é isso, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.